E aí Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez tô aqui com esse encomendo que chegou pra mim aqui ó Resident Evil 2, o board game do Resident Evil oficial, tá? O kit completo com todas as expansões E aí nessa caixona gigantesca aqui Olha só Isso daqui Vamos começar pelas expansões aqui que eu acho melhor que é menos coisa A gente tem essa expansão aqui que é o B-Files Que é uma expansão que ela te dá um mapa a mais Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada Aqui é o livro de regra dessa expansão Que ele tem algumas regras diferentes do jogo normal Os mapas, tá? Da expansão Que é um mapa, dois mapas na verdade Que isso aqui já tá destacado Dois mapas A gente tem todas as miniaturas extras, tá? Que não tá incluso na versão normal do jogo Uns zumbis extras aqui com uns detalhes no rosto diferentes Você pode ver que as peças são muito bem detalhadas, ó O braço com a veia aqui O joelho tudo estourado, a cara dele tudo esfolada É bem legal as miniaturas Nós temos os zumbis aqui, a gente tem o tirante O DP aqui, muito bem detalhado por sinal Show de bola A gente tem mais alguns zumbis aqui Olha só o nível de detalhe Ele com o pé em cima aqui do latão Dá pra ver certinho o detalhamento aqui das garras e tal Muito show E aqui a gente tem algumas versões dos leakers Deixa eu pegar uma aqui que tá mais fácil Sem quebrar As peças são bem fininhas Então tem que tomar um cuidado Fudido Olha o detalhe da língua Do cérebro Das garras Muito, muito bem feitas as miniaturas As cartas dos itens extras E é isso aí Vamos pro próximo kit Agora a gente tem aqui Survival Horror Expansion Que pode ser jogado de 1 a 4 jogadores Esse jogo possibilita você jogar sozinho É um pouco triste, mas é legal Porque você não precisa depender dos outros pra jogar Tem aqui o livro de regras E algumas miniaturas a mais aqui também Esse daqui em cinza São os personagens, os humanos Então a gente tem aqui Todos os personagens com skins diferentes Bem bacana Aqui a gente tem mais alguns zumbis Aqui a gente tem as aranhas Do jogo As plantas mutantes Bem legal Com todas as cartas de monstros Todas as cartas de itens novos É mais um dos itens de expansão Que veio Junto com esse pacote Que eu comprei Então esse daqui É uma edição extra Que eu comprei aqui Que seria o Survivor Pledge Que é da Esculturas exclusivas Alternativas pro jogo Então aqui a gente tem o Leon Com a Shotgun O Leon policial com a pistola O Leon com a Desert Eagle Então a gente tem Como se fossem 15 alternativas de personagem É só um a mais Um extra A gente tem aqui Os zumbis pegando fogo Que é muito interessante Os detalhes do zumbi pegando fogo É muito show Todas as esculturas São muito bem detalhadas Dos personagens também Com o Crossbow Tá vendo É muito show Muito show Aqui a gente tem uma coisa interessante também Que é Os zumbis decepados Estão pela metade Olha aqui o detalhe Do intestino Do zumbi Das tripas aqui Galera Você atentou muito aos detalhes Muito mesmo Tá muito show Essas esculturas Então aqui é só Um kit de bonequinhos extra Digamos assim E finalmente A gente tá aqui Com a caixa do jogo O jogo principal A caixa principal do jogo De 1 a 4 jogadores Tá Que leva entre 90 a 120 minutos Pra completar o jogo Por inteiro Mas você pode fazer Por etapas Pra ficar mais rápido Então vamos abrir aqui A caixa bem bonita Por sinal Aqui ele já vem Com aquela tela Igual do videogame This game contém Sins of violence E war Que é um aviso Igualzinho Do jogo do videogame Idêntico Então achei bem legal Isso que eles fizeram aqui Aqui a gente tem O livro de regras Apesar do jogo Ser bem complexo O livro de regras É bem Resumido Pelo tanto de coisa Que tem pra fazer E tem muitas imagens Explicando Sabe Então não é um livro De regra muito confuso É um jogo parecido Com esse aqui Que eu joguei A Zombicide E o livro de regras A Zombicide Pelo menos O que eu cheguei A jogar É bem confuso É só texto 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 E aqui tem bastante Imagem Explicando O que pode fazer O que não pode Como que funciona Então é muito legal É muito legal Explicando itens Explicando tudo Que contém no jogo Tudo que contém na caixa Tem uma introdução Da história Pra você ficar A parte do que tá acontecendo E é bem legal É bem legal Tá Então Muito bacana Aqui Ele dá O livro de cenários Que é pra você Montar O jogo Então você começa Com a primeira missão Que é Star's Office Que segue Basicamente A história Do jogo Depois Back to Marvin Que é quando ele chega Na delegacia E volta pro policial Próxima missão Let's get the hell Out of here Que é quando ele tenta Escapar da Da delegacia Que aparecem os cachorros Então tipo Tudo isso aqui é a missão Que você tem que fazer Os itens que precisa Pra montar a fase O mapa Como que vai ficar O seu objetivo Dentro dessa parte Do jogo Você tem que ir Fazer tal coisa Fazer aquilo Então você não fica solto No mapa Você tem um objetivo Segue As ideias do jogo É bem legal Escapando da polícia É quando você escapa Da polícia Pelo esgoto Que é muito legal A hora que aparecem Os mutantes Os mutantes Olha lá Jornada através dos esgotos Que é quando aparece Zumbis diferentes Quando aparecem Aqueles bichos diferentes Da expansão Tem todo o mapa Como montar O que você tem que fazer As regras que você tem que seguir Próximo capítulo Achando a vacina Próxima missão É tudo dividido em missões Então você não precisa fazer Todas de uma vez Pode sentar com seus amigos Fazer uma ou duas missões A gente continua depois Então O jogo é bem legal Por causa disso Ele pode ser longo Se você quiser Escapando do laboratório E aqui Parabéns Você zerou O ranking S Que é o maior ranking que tem Zerou o jogo O nome do jogo Tempo total 28 dias E número de save 0 E é bem legal Bem legal mesmo Aqui tudo Tudo muito bem desenhado Muito bem impresso Aqui a gente tem uma Pilha de cenários Olha a grossura aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 folhas de cenário Pra você destacar Bem bacana E aqui finalmente Nós temos As coisas do jogo Basicamente a gente tem os dados aqui Que são os dados diferentes Muito legais Nós temos aqui as cartas de personagem As cartas de item As miniaturas Como sempre o jogo é muito cheio de miniatura Muito bem detalhado As miniaturas do cachorro A gente tem os zumbis básicos aqui Os personagens básicos Que você vem com algumas opções O Leon aqui Com o uniforme da RPD Muito, muito show Tem aqui as meninas também A Aida Alguns leakers O carinha dos esgotos Muito show Então é um jogo Muito rico em detalhes Muito rico em miniaturas É um jogo bem bacana Essa aqui é a edição A edição básica Quando você compra o jogo Vem isso daqui O resto é tudo expansão Tudo extra E... Agora a gente vai ler Todas as regras certinho Eu vou jogar com os meus amigos aqui Pra ver como que é o jogo E depois mais pra frente Eu posso estar fazendo mais vídeos Mostrando pra vocês Mas o jogo parece ser muito bom Parece mesmo Bem de qualidade As peças e tudo mais E é isso Espero estar trazendo aqui de primeira mão O que acabou de chegar pra mim Tô mega feliz E é isso aí Jogo do Resident Evil 2 Tabuleiro Obrigado pra quem assistiu até agora Valeu, falou